Au janté Aqui conhecendo vários lugares Da França, no momento estamos em Ox, ai não sei como fala Na região da Provence Na verdade essa é a nossa última parada E eu decidi mostrar um pouquinho da minha maquiagem De todos os dias por aqui A gente tem pouquíssimo tempo pra se arrumar É tudo muito rápido, então vou mostrar uma maquiagem Básica, não é tão básica vai É uma maquiagem rápida de fazer E que fica super bonita, então Vem se arrumar comigo, mas antes Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui Passa lá no meu Instagram pra conferir Tudo em tempo real, tem muitas fotos Lindas da viagem, meu feed está Maravilhoso, se você não me segue ainda Vai lá seguir, é arroba Nina Secrets Com dois i's, deixa um joinha se você gosta Desse tipo de vídeo mais improvisadão De arrume-se comigo e Vamos lá Geralmente gente, a gente se maquia De manhã e fica o dia inteiro Na rua, o dia inteiro maquiada Eu nem levo nada comigo pra retocar Então a maquiagem tem que durar E eu gosto de uma cobertura um pouquinho mais alta Como vocês sabem Eu vou usar o primer da Biang É o Studio Primer Que tem ajudado muito minha maquiagem Ficar o dia inteiro no lugar Eu sinto muita diferença Especialmente aqui, ó Nessa região do nariz E aí eu espalho em todo o meu rosto Espalho bem aqui, ó Abaixo dos olhos Deixa tudo bem firminho Vou passar o Fix Plus O meu tá acabando Nossa, quase não tem nada Mas eu gosto dessas aguinhas Pra ajudar a maquiagem a durar mais o dia inteiro E de base eu vou usar uma misturinha Eu vou usar Nossa, tá tudo sujo minhas embalagens Gente, a Forever Undercover Da Dior Daí eu coloco um poquitinho assim E vou misturar com a da Estelodor A Double Wear Que é uma base mais pesadona Bem grossa Que dura bastante Eu não gosto de usar essa base sozinha Porque eu acho que ela é muito pesada Então eu gosto de misturar com uma base mais fluida E vou usar a esponjinha Essa daqui é da Mari Saad E vou aplicar no meu rosto inteiro Eu gosto muito de fazer minha pele com esponja Porque é muito rápido assim, sabe? Base, corretivo e pó Inclusive tem um vídeo aqui no canal novo Gente, eu tô olhando pra cima Porque eu tô usando o visor como meu espelho, tá? Tem um vídeo aqui no canal Em que eu faço minha maquiagem completa Só usando a esponjinha É tipo um desafio Vai lá assistir se você não viu ainda Que tá muito legal esse vídeo Ó, sempre trago aqui pra baixo Então eu quero uma cobertura alta E que dure o dia inteiro Por isso que eu achei que essa combinação Ia dar super certo E realmente deu Corretivo Vocês já sabem Cadê que eu? Tcharam Shape Tape da Tarte Eu comprei uns produtinhos novos Que eu queria muito testar Em breve vai ter resenha pra vocês Aqui no canal Tô muito ansiosa Já tô testando Já usei aqui na viagem Alguns dias Que é a base e o pó da Ruda Que felicidade, gente Eu tô com algumas espinhas Pozinho claro da Laura Laura Mercier E o pó é um passo muito importante Na minha maquiagem Pra realmente durar o dia inteiro E não ficar oleosa Sabe? Eu capricho bem, ó Aqui embaixo dos olhos Com a esponjinha mesmo Não capricho bem aqui, ó Na lateral do nariz Que é onde eu fico mais oleosa E aí eu venho com o pincel E espalho o excesso Aproveito esse pozinho Que já tava aqui Pra aplicar no resto do rosto E essa é minha maquiagem Do dia a dia aqui da viagem Não é tão básica assim Mas é porque eu tiro muita foto Gravo o dia inteiro Preciso que minha maquiagem dure Dá pra ser bem mais básica Mais prática que isso Mas pra mim Isso é o básico, sabe? Isso é o mínimo Agora vamos pra contorno Blush Iluminador Pra isso eu só trouxe Uma paletinha Que é essa aqui Da Make Up For Ever Tá tudo imundo Você que monta Então eu vou usar Este contorninho E nossa viagem, gente Tá muito incrível A gente tá dormindo Em vários chatôs Que são castelos A gente tá ficando hospedada Em castelos Não esse no momento Mas a gente já ficou em alguns Então vai conferir os vlogs Pra entender melhor Mas eram castelos de verdade Que hoje são, tipo, hotéis Os que a gente ficou Os donos moravam lá também E é a coisa mais linda É o momento mais princesa Da vida E todo mundo vem pra França E fica muito focado em Paris, né? Tipo, só vai pra Paris Então a gente tá nessa viagem A convite do turismo da França Pra mostrar outros destinos na França A gente foi pra Paris também Que é maravilhoso Eu amo Mas pra mostrar outros destinos, sabe? Pra mostrar que França Não é só Paris E aqui pro sul É tudo tão lindo Tão lindo Muito vinho A gente foi em várias vinícolas Estou me achando a entendedora de vinhos Na verdade eu não entendo nada Mas muito, muito legal Essa experiência E a cidade que a gente tá hoje É a última Nossa última parada Uma cidade um pouquinho maior E a gente vai conhecer O centrinho A cidade daqui a pouquinho Tem um sol aqui, ó Blush Dessa mesma paletinha E a gente foi vindo aqui pro sul de carro Então a Fabi está como motorista de um carro E a Sabrina do outro E eu sou a copilota da Fabi Mas as estradas são bem tranquilas De dirigir, assim Estradas bem boas, sabe? Mas enfim, gente Vai lá no vlog pra ver muito mais Eu queria gravar esse Arrume-se Comigo Pra mostrar a make mesmo Porque nos stories E lá nos comentários do Insta Vocês pediram E eu adoro gravar Arrume-se Comigo Quando eu tô viajando Porque eu acho que muda um pouquinho o ambiente Sabe? Eu acho super gostoso Bom, blush passado Agora vamos pro iluminador Vou usar o mesmo Da paletinha Eu sempre acho que tá faltando blush Sempre passo mais blush Porque preciso dessas bochecinhas rosas Vou usar o bronze divino Da Eudora Pra dar um pouquinho mais de bronze Neste rostinho Eu misturo todas aqui Geralmente eu pego mais essas duas aqui Que são as mais clarinhas E vou só dar uma esquentadinha Neste rosto Nesta face Nossa, tô parecendo um leãozinho Pra pele é isso A maquiagem não mudou muito nesses dias E agora vamos pros olhos Eu vou preencher a minha sobrancelha Com esse lapisinho da Anastasia Quando eu viajo Eu gosto muito de preencher com lápis Que eu acho que é muito prático Sabe? É só um produto que você tem que levar Ixi, nossa senhora Não espalhei aqui direito Tô usando o visor como meu espelho E aí depois eu vou ver Tá tudo cagado Eu odeio esse aspecto de base na sobrancelha Ou eu limpo com cotonete, sabe? Ou eu só preencho mesmo Daí, gente Pra maquiagem dos olhos Depende de quanto tempo eu tenho Pra ser bem sincera Então se eu tô com muita pressa Eu só colo os cílios Geralmente eu colo os cílios no carro No caminho, no metrô, aonde der Mas se eu tenho um pouquinho mais de tempo Eu passo uma sombrinha Vamos ver Eu tenho 10, 15 minutos Então vou fazer uma sombrinha bem basic Bem basiquinha Vou usar um marronzinho bem clarinho Só pra marcar o meu côncavo Quando eu viajo Eu gosto de pensar em coisas que são versáteis Então, por exemplo Essa paleta Ela é neutra Eu amo demais essa paleta É uma das minhas favoritas E dá pra fazer vários tipos de maquiagem com ela E aí eu trouxe essa paleta E tipo, três sombrinhas soltas, sabe? Pra dar um efeito diferente na make E é isso Não precisa trazer 500 paletas de mil cores Você não vai usar Essa é a verdade Quero poderem ligar com todas as suas maneiras Vou pegar o marrom um pouquinho mais escuro Concentro aqui no cantinho externo E gente, me conta aqui nos comentários Qual o vídeo desses últimos tempos Dessa última... Dessas últimas duas semanas Você mais gostou de ver aqui no canal Se você não viu os últimos vídeos Corre aqui no canal Assiste E depois me conta aqui nos comentários Pra eu saber que tipo de vídeo Vocês estão mais gostando Qual que eu posso fazer mais E desculpa esse sol aqui Que está invadindo a minha janela Obrigada, sol Pra dar um tchan na maquiagem Eu vou usar uma sombra líquida Essa aqui é da Stila E eu tô gostando muito de usar ela assim, gente Ó, eu pego num pincelzinho E aí eu dou batidinhas Eu não quero ela mega concentrada, sabe? Eu quero só esse brilho que ela tem Então eu já vou aplicando e espalhando Eu tenho um vídeo aqui no canal Da minha maquiagem, tipo, favorita de todos os tempos Que é com essa sombra da Stila Mas eu passo de um jeito diferente Um pouco diferente E desse jeito que eu tô fazendo agora É bem mais prático Eu não tenho que ficar esfumando Eu só aplico como se não houvesse amanhã Olha esse efeito lindo, 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 lindo que dá Tem uns brilhos, umas partículas de glitter É muito interessante essa sombra E eu subo até lá o côncavo E aí depois eu volto com o pincel Que eu passei o marronzinho um pouquinho mais escuro Só pra dar um acabamentinho aqui Mas como eu não passei super marcada Essa sombra com brilho Fica muito mais fácil, sabe? Vou usar este pincelzinho menor Pra fazer um esfumadinho aqui embaixo E aí eu vou pegar um marronzinho mais escuro Só pra fazer aqui, ó Uma base pros cílios Que eu colarei Eu tô colando cílios todos os dias aqui na viagem Só que assim, gente Eu tô muito acostumada Para de bater porta! Eu tô muito acostumada Então eu faço os... Mas que barulho, gente Não é possível Eu tô mega acostumada Então pra mim é super rápido Pessoas ficam Nossa, mas você cola todos os dias É tipo cinco minutos, sabe? Então farei isto agora Com os meus cílios aqui Eles não são nem um pouco básicos O que eu faço? Eu utilizo os cílios várias e várias e várias vezes E aí, ó, eu tiro a colinha do dia anterior Eu não lavo o cílio nem nada Eu não acho que tem necessidade Eu não gosto de lavar o cílio Mas eu só dou uma limpadinha assim Com as mãos mesmo Vou usar esta colinha Que não é a minha favorita Mas eu não achei a minha outra Eu gosto da de pincelzinho da Kiss Essa aqui é a de tubinho Eu acho que ela demora mais pra secar Eu uso a própria bundinha da cola pra passar Deixa eu secando Vou pentear a minha sobrancelha com o Brow Set Da MAC Que já dá uma corzinha E deixa a sobrancelha no lugar E bora colar o primeiro cílio É que eu sou fraco, frágil e estúpido Pra falar de amor Enquanto a colinha vai secando Eu vou passando o batom Eu vou usar o lápis nude essencial Ai, tá meio sem ponto Então vamos ver Tô sem apontador Vou contornar os meus lábios Bem linda E eu vou passar o meu batom com a MAC Aqui, gente Ele já tá no fim Olha isso De tanto que eu uso Porque é uma cor muito boa pra tudo Especialmente assim pro dia a dia E aí com esse contorninho que é nude Ele é mais marrom Parece que os lábios são mais desenhados E ficam maiores Só que tá sem ponto Então não ficou do jeito que eu queria Eu usei outros dias Ficou melhor Ficou tipo um bocão, sabe? Pra finalizar Só vou passar máscara de cílios Em cima e embaixo Eu vou deixar a lista de todos os produtos usados Gente, aqui na descrição Como sempre, tá? Embaixo tô gostando de deixar mais limpinho Sem tanta máscara de cílios E agora Um shampoozinho seco Pra dar um voluminho No cabelo E tira também a oleosidade Porque não dá pra lavar todo dia E um olhinho Nas pontas Sempre que eu passo shampoo seco Eu gosto de passar um olhinho Bem nas pontinhas do cabelo Que eu acho que dá uma finalizada boa Sabe? Esse olhinho, gente É bem legal pra levar pra viajar Porque é uma capsulazinha O Alex, meu cabeleireiro Que me deu Então não sei de que marca é Mas trouxe na viagem Porque é pequenininho E pronto, gente Ficou corrido por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse Arrume-se Comigo Improvisadão Tenham gostado dessa make Comenta aí embaixo O que vocês acharam Comenta aí embaixo O que vocês usam no dia a dia Os produtos Eu quero saber Tudo, tudo, tudo Deixa um joinha Se inscreve Um super beijo E até mais E até mais